Na bochecha do raio. É, tu tive todas as mudanças. Por acaso, vem aqui. É um bochecha estúpido. Já viste? Eu sei disso. Já viste? Eu sei disso. Agora... A Beta tem muitos dotes, que vocês ainda não sabem. Mas... Indes acabar para descobrir. Eu e ele mostrei mais dotes do que a ti, que estás a falar. Sim, é verdade. Foi? Mas tu também tiveste mais do que eu. Mas não, não é nada disso. Mas tipo, eu namorei contigo e já fui para há 5 anos. Tu namorares com ele para há 2. Ai pá, sério? Foi há 3, foi há 3. Há 3? 3 e quase meio. 3 anos quase meio. Tu também imutou-te uma coisa. Isso é que os teus desnumeraças na casa. Também não. Eu não fazia pior figura do que tu. Mas eu também não estou entendendo que ela é Siena. Porém, estou aqui. Estás com ciúpes? Estou. Estou a perceber a Siena. Eu também não estou a gostar de descobrir que afinal ele também é tu hoje. Estás a ver? Afinal, eu estava com um... Ela ali é que não tinha gostar de descobrir qual era tu aí. Já não estou a gostar de nada, Elisabete. Tu és... Tu és uma montanha duça. O pessoal ali é para ti e assusta-se, mas todos dão uma voltinha. Claro. Eu já não sei quem é que diz isto, mas és a bicicleta da aldeia. Também. Também já ouvi dizer isto, Elisabete. É a bicicleta da aldeia. Ué, quer dizer... Quantos somos, afinal? Só tive dois namorados. Um namorado, não? Conta lá aquilo que estavas a contar a nós ali. O quê? Ali na cozinha. O quê? Das velas. Ah, perdeste a virgindade numa cena com velas? Com uma bela? Mas ela a contar. Tipo, os olhos dela a brilhar. Com belinhas. Ei, podes-nos contar isso? Podes-nos contar a nós a primeira vez? Ei, tu a primeira vez ficou com ele? Tu comigo também dizias que era a Virgem. Como é que é isso? Eu estou a dizer isso a todos. Ei, eu fui com belinhas e não sei o quê. Também gostava, se calhar não. Não, não, não.